Bom, muito bem, sejam bem-vindos todos. Estamos abrindo a quarta palestra do 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E é um prazer que abrimos essa, que temos uma palestra com um antigo e regular colaborador do ciclo de palestras, provavelmente o que mais colaborou com o ciclo até hoje, que é o professor Adriano Drummond Cansado Trindade, que tem colaborado tanto com a Universidade de Brasília, com a Faculdade de Direito, quanto especificamente com o Núcleo de Direito Setorial e Regulatórios, especialmente no grupo de estudos em recursos naturais de sustentabilidade do núcleo, com a especialidade em direito minerário e também direito do petróleo e gás natural. E o professor Adriano, ele costuma contribuir com o ciclo de palestras, com palestras nessas duas áreas. E a palestra de hoje é sobre cultura regulatória no setor de mineração. E o professor Adriano, ele é sócio do Matos Filho Veiga, Filho Marrei Júnior e Quiroga Advogados, é mestre com distinction em Direito e Política de Recursos Naturais pelo Centro de Direito, Política Energética, Mineral e do Petróleo, da Universidade de Dundee, no Reino Unido, é professor voluntário da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e ele é coordenador da linha de mineração do Grupo de Estudos em Direito de Recursos Naturais. E ele nos presenteia hoje, então, com essa apresentação sobre cultura regulatória da mineração em um setor que tem se transformado recentemente, um setor que é muito tradicional e que se transforma com uma velocidade bem menor do que os demais, até pela sua dinâmica e característica própria, mas que recentemente teve transformações importantes e relevantes institucionais. E eu, então, passo a palavra ao Adriano, agradecendo muitíssimo, novamente, a sua colaboração com o Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade. Bom, muito obrigado, professor Márcio. Se eu sou um colaborador tão frequente, isso se deve muito mais à sua generosidade do que aos meus méritos, mas, como sempre, é um prazer colaborar com o Ciclo e participar dessas palestras. Além disso, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui também da minha PAD. Às vezes eu dou Direito Administrativo aqui na faculdade, às vezes eu dou uma PAD que é justamente sobre recursos naturais, em que a gente conversa sobre petróleo, sobre mineração, aspectos ambientais, sociais. Então, essa conversa de hoje é uma pequena amostra do curso. Aqueles que se interessarem são muito bem-vindos para o próximo semestre participarem dessas conversas nessa disciplina. Mas, hoje nós vamos conversar um pouco sobre mineração, e, como disse o professor Márcio, é um setor que se movimenta ou que apresenta mudanças não de uma forma tão frequente. E essas mudanças não acontecem de uma forma tão frequente, talvez em razão de ser um setor tão antigo. A gente se confunde até com a própria história da humanidade. Mas, além disso, é um setor que tem um sério dilema, talvez tenha até um problema reputacional. Quando a gente fala em mineração, hoje em dia, basta fazer um Google nos buscadores de notícias, e há uma correlação muito frequente a desastres ambientais, como o de Mariana, como o de Brumadinho, há questões polêmicas, como projetos de lei, inclusive, que foram aprovados no estado de Roraima, permitindo a garimpagem em terras indígenas, além de um projeto de lei que vem sendo discutido no Congresso Nacional, desde o início do ano passado, sobre mineração em terras indígenas, e sempre com um viés muito negativista com relação à mineração. Eu admito que, muitas vezes, o próprio setor não sabe se comunicar muito bem, e isso se reflete, muitas vezes, na sua reputação. E eu falo um pouco de reputação porque isso acaba sendo relevante quando a gente vai analisar a cultura regulatória do setor. Mas, antes de falar, então, da mineração propriamente dita, da cultura regulatória, perdão, propriamente dita, a gente pode pensar um pouco no que é a mineração, o que ela representa. Em termos econômicos, ela representa mais ou menos 3% do PIB do país. Ela tem um peso muito significativo na balança comercial do país, e foi um dos poucos setores industriais que não foi severamente afetado pela pandemia, desde março do ano passado. Então, isso em aspectos econômicos, considerando, traçando considerações macroeconômicas. Agora, quando a gente pensa na mineração no nosso dia a dia, o que nós temos a ver com a mineração? Tem um slide, uma imagem que é bastante famosa, e que muitas empresas de mineração e pessoas que atuam no setor costumam empregar, então, eu vou me valer desse slide, que mostra aqui uma casa e como as várias substâncias minerais se fazem presentes nessa casa. Então, obviamente, é um slide preparado por uma mineradora, mas isso não o torna menos real. A gente tem aqui desde tijolos, que levam argila, até o próprio gás natural, que não é uma substância mineral tal como a gente concebe, ela está mais relacionada ao petróleo, mas o petróleo é, por si, é uma substância mineral, apesar de ter um tratamento regulatório distinto. Mas, enfim, há uma série aqui de bens, de insumos que são levados em consideração nas nossas casas. Então, vocês podem olhar para essa figura e olhar à sua volta e vocês vão perceber que muito do que está à nossa volta leva em seu processo industrial, ele leva insumos provenientes do setor mineral. Inclusive, o papel, até mesmo o papel, o vidro, todos eles têm algo de mineração. Isso significa que seria bastante difícil nós vivermos sem a mineração no mundo de hoje. O que não significa, por outro lado, que nós tenhamos que aceitar uma mineração a qualquer custo. Eu acho que esse é o grande dilema da mineração hoje em dia. O que vai orientar o desenvolvimento do setor mineral? Quais são os valores que são inegociáveis e aos quais o setor deve se agregar e, ao mesmo tempo, promover? Mas aqui, esse exemplo é um exemplo bastante comum, muito usado. Agora, hoje em dia, fala-se muito também em bens de alta tecnologia. Então, vejam que até mesmo em turbinas eólicas, ou seja, em equipamentos que vão ser empregados para a chamada transição energética, para se abandonar a matriz com base em combustíveis fósseis. Então, mesmo nesse caso, se depende também da mineração. Os nossos telefones celulares dependem também de mineração, aeronave, aviões, computadores, televisão, carro. E até mesmo, aproveitando que eu mencionei a transição energética, se nós pensarmos nos veículos elétricos, aqueles que vão abandonar ou que buscam abandonar a matriz de combustíveis fósseis, eles também dependem, de uma forma muito significativa, de substâncias minerais. E, hoje em dia, se vocês tiverem curiosidade e fizerem uma rápida busca por preços, por exemplo, do cobalto, preços do níquel, preços do cobre, os preços dessas commodities estão significativamente altos, considerando uma demanda extraordinária que foi criada por veículos elétricos, os veículos Tesla ou veículos híbridos, que demandam uma quantidade muito maior de componentes elétricos, então precisa de cobre. A bateria é uma bateria diferente da bateria que a gente costumava usar, ou costuma usar, nos veículos movidos a gasolina, então é uma bateria que requer muito níquel, requer muito cobalto. Então, mesmo quando se fala em mudanças da matriz energética, em transição energética, ainda assim a mineração tem a sua importância. E é justamente em razão dessa importância que a gente vai considerar a regulação. Agora, quando a gente fala de regulação, quando se fala de regulação, há que se tem em consideração a forma como essa regulação vai se desenvolver. O professor Márcio, ele costuma nos lembrar do trilema regulatório do Toybner, que eu tentei sintetizar aqui de uma forma muito imperfeita, dizendo que a regulação, de um lado, ela deve ser compatível com a dinâmica setorial, não significa permitir que a dinâmica setorial, que os agentes setoriais façam o que bem entendem, mas que a regulação, ela deve falar o mesmo idioma, vamos dizer assim, que a dinâmica setorial. Pelo contrário, ela simplesmente vai ser ignorada, vai ser desconsiderada. Ao mesmo tempo, ela deve considerar também a própria lógica setorial. Ela não pode inviabilizar a dinâmica setorial no sentido de estabelecer uma série de requisitos, uma série de obrigações que destroem o próprio setor regulado, não destroem o objeto da regulação. E, por último, a regulação, ela deve também atender aos objetivos traçados, muitas vezes, pelo legislador, em políticas setoriais. Objetivos esses que, muitas vezes, dependendo do setor regulado, têm por finalidade resguardar a qualidade de um determinado serviço, resguardar a posição do usuário, mas há uma preocupação grande aqui, muitas vezes, com a captura, seja a captura por parte dos agentes econômicos, seja a captura por parte dos agentes políticos, enfim, há o desenvolvimento de uma regulação que não seja, em todo, compatível com aquilo que se esperaria dessa regulação. E colocando de uma forma teórica, parece fazer todo sentido, e, ao mesmo tempo, parece ser algo administrável, algo atingível, mas, muitas vezes, é difícil de identificar esses problemas regulatórios, esses vícios regulatórios. Então, daí, a importância de se falar em uma cultura regulatória. Essa cultura regulatória, necessariamente precisa se inserir naquele setor que será o objeto da regulação. Então, a regulação tem que ser compatível com esse próprio setor. E, naturalmente, como estamos falando de uma regulação do ponto de vista técnico, tem que ser feita por pessoas que entendem o setor. Então, nós já vimos aqui qual é a importância da mineração no nosso dia a dia. Fiz aqui uma breve introdução, muito simples, sobre a importância, as perspectivas da regulação. Certamente, vocês já tiveram a oportunidade de discutir, explorar com o professor Márcio. Mas a gente precisa entender do que a gente está falando. O que é a mineração em si? Porque, quando eu falo em mineração, provavelmente vocês vão imaginar isso daqui. Vão imaginar essas minas enormes, que não são visualmente muito agradáveis. Tenham em mente que esses caminhões aqui da primeira foto, são caminhões muito grandes, muito altos, o que significa que cada talude desse é bastante alto também. Então, a gente pode imaginar as dimensões de uma mina, seja da esquerda, seja da direita. A da direita é Carajás, por sinal, no Pará, a mina de produção de minério de ferro. Então, quando se fala em mineração, pensa-se nisso. A novidade que eu tenho para comentar é que há várias minerações, e não somente essa mineração que é a mais comum, que é aquela que a gente está mais acostumado a ver, que é a mineração que imediatamente vem as nossas mites. eu tenho essa mineração aqui da foto à esquerda. Isso aqui é uma mina subterrânea, um pouco diferente. Muitas vezes a gente pensa também em minas subterrâneas. Reparem na dimensão, mais uma vez, dos veículos da foto, até mesmo ao lado das pessoas, e eu posso comentar que essa foto foi tirada numa mina que tem mais de 200 quilômetros de túneis, uma mina que tem mais de 20 níveis subterrâneos. É uma mina que iniciou-se como uma mina céu aberto, e a mina foi explorada, essa mina se tornou uma mina subterrânea. É uma mina próxima a Belo Horizonte. Belo Horizonte está ali mais ou menos na cota de 700, 800 metros de altitude, e essa mina tem vários níveis da mina subterrânea, estão abaixo do nível do mar. Então, percebam que também é um empreendimento de grande porte, mas nessa foto pequena, logo ao lado, é uma foto tirada logo, é próxima à entrada da mina. Então, os 200 quilômetros de túneis estão em algum lugar sem que a gente perceba, aos olhos de quem está de fora, sem que a gente perceba a dimensão do que existe ali no subterrâneo. E tem outros tipos também de minas. Essa foto à direita mostra uma mina, se não me engano, de produção ou de mármore ou de rochas ornamentais em que essas pedras que são usadas para revestimento já saem praticamente cortadas. Então, visualmente, é bastante diferente. Agora, para chegar nesse ponto, como é que será que foi encontrada uma jazida de minério de ferro? Como é que será que foi encontrada uma jazida de minério de ouro ou mesmo de rochas ornamentais ou qualquer outra substância, cobre, níquel, cobalto, aquelas que eu mencionei que são usadas no carro elétrico? O que muito pouca gente fora do setor atenta para é o fato de que há uma etapa muito significativa que envolve a busca por jazidas, a necessidade de se descobrir jazidas, a necessidade de se, a partir de algo que é desconhecido, identificar um recurso que é um recurso meramente potencial e que pode se transformar em um recurso efetivo, recurso efetivo com sentido econômico. Então, essa atividade é a atividade de pesquisa mineral, é a atividade anterior ao desenvolvimento e lava. Então, aqui a gente tem nessas quatro fotos alguns exemplos de pesquisa mineral. Vejam que nas duas fotos à esquerda essas pessoas estão fazendo sondagem, campanha de sondagem que é feito um furo no solo que atinge determinada profundidade e que são extraídas amostras de rocha que são essas amostras na foto superior à direita que estão sendo analisadas aqui pelos técnicos, são os testemunhos de sondagem. Então, essas campanhas de sondagem, elas na verdade não têm um impacto visual, ambiental tão significativo, muito pelo contrário. Até pela foto à esquerda abaixo, a gente percebe que não há necessidade de nenhum equipamento mais pesado e que tende a ser uma atividade transitória. Além dessa atividade, há várias outras que compõem a pesquisa mineral. Mas o objetivo aqui é justamente identificar potencialidades e, a partir de uma vez identificadas e extraídas amostras e aprofundados os exames, é possível chegar-se, então, a minas como essas aqui. São já minas que já estão em produção há muitos anos, mas elas certamente passaram por campanhas de sondagem como essas. Então, é até notável que o ser humano, a partir de pesquisa mineral, a partir de atividades que envolvem sondagem, consiga, quem sabe, identificar jazidas que podem levar a empreendimentos dessa magnitude. Agora, a mineração vai além disso também. Não é só pesquisa mineral, não é só lava. Eu tenho diferentes tipos de mineração, como eu dizia. Eu tenho a mineração aqui à esquerda, a mineração de areia, por exemplo, que é bastante, é bem mais simples, é bem mais simples se identificar em uma jazida de areia, é bem mais simples se extrair a própria jazida de areia, empregar esse tipo de substância muitas vezes em obras da construção civil. Esses minerais que são costumeiramente empregados em obras da construção civil são até chamados de minerais sociais. Então, eles têm uma importância muito grande em programas, em programas governamentais como o Minha Casa Minha Vida, talvez agora o Casa Verde Amarela. E eu tenho uma outra vertente da mineração, aquela que é a mineração como atividade de subsistência. Então, eu tenho a figura do garimpeiro, aquele que individualmente ou em grupos, em cooperativas, tenta extrair um pouco algumas substâncias minerais para a partir daí obter o seu sustento, a sua sobrevivência da sua família. quando a gente vai falar de regulação, a gente tem que considerar empreendimentos dessa magnitude, empreendimentos dessa magnitude, tem que considerar as etapas anteriores, a etapa de pesquisa, tem que considerar esses minerais que não dependem de um tratamento tão sofisticado e que podem ser empregados muitas vezes na construção civil sem a necessidade de um beneficiamento tão minucioso, mas também a mineração de subsistência ou até fenômenos sociais. Essas fotos aqui são de Serra Pelada. Eu não sei se viram o filme, mas Serra Pelada foi um grande garimpo que teve entre 150, chegou a ter entre 150, 200 mil pessoas no sul do Pará na década de 80. Então, essas fotos não são do filme, essas fotos são do que foi Serra Pelada. Fotos do Sebastião Salgado, a propósito, em preto e branco à direita, e essas outras também. Como é que o direito reage a tudo isso? Como é que se regula esse tipo de atividade? Na verdade, aqui não se regulava. Esse garimpo é um garimpo que existiu totalmente à margem da lei e o que existia era uma espécie de autorregulação desenvolvida entre as pessoas que participavam do garimpo. Reparem que na cava, no buraco, de onde se efetivamente extraía ouro, não existiam mulheres, só homens. Então, havia um código de conduta segundo o qual as mulheres não deveriam entrar aqui, não deveriam, havia o ingresso de armas, nem bebidas alcoólicas, mas ainda assim isso existiu totalmente à margem da regulação estatal, tal como a conhecemos. E que tal a mineração de ouro, perdão, não de ouro, a mineração de substâncias nucleares, como o urânio? Isso é uma foto promocional, aí da esquerda, mas a da direita é uma mina de urânio na Bahia, em Cretité. Então, naturalmente, pela particularidade da substância, haverá também uma regulação própria, um conjunto de normas que vão considerar a particularidade dessa substância ou dessas substâncias nucleares. Então, vejam que nesse contexto da mineração eu tenho muitas vertentes, eu tenho empreendimentos de muitas dimensões, eu tenho fases distintas. Então, percebo a complexidade desse setor. complexidade dos participantes do setor. Eu tenho empresas muito sofisticadas como Vale, Anglo-América, Votorantim, e tenho muitos empreendimentos familiares, tenho uma empresa estatal que são as indústrias nucleares do Brasil, uma empresa pública, tenho ao lado disso cooperativas de garimpeiros ou mesmo garimpeiros, pessoas individuais para as quais a atividade tem um outro conteúdo. Então, vejam que vai ser nesse contexto, nessa complexidade de relações que pode surgir a partir daí que a regulação ela deverá ser concebida. E daí a importância, quando eu dizia, de se entender o setor e de que a regulação ela dialogue com a dinâmica setorial, a importância do desenvolvimento dessa cultura regulatória. A foto à esquerda é de Belo Horizonte, reparem que vocês têm ao fundo aqui a Serra do Curral, uma serra tombada, inclusive. O que pouca gente sabe é que do outro lado da Serra do Curral, na foto à direita, existiu uma mina, uma mina de minério de ferro operada pela Vale. Hoje em dia essa mina já não é mais uma mina ativa, e já se encontra em fase de recuperação ambiental, como vocês podem até ver pelo crescimento da vegetação nos taludes da cava. Mas o propósito dessa foto é mostrar também que a mineração tem os seus desafios em razão de envolver um recurso que não é renovável, que, portanto, aquele empreendimento vai acabar, deixará cicatrizes e há que se dar um tratamento a essas cicatrizes, deixará cicatrizes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, deixará esses impactos e há que se dar um tratamento para que essas cicatrizes não desapareçam, porque elas não desaparecerão, mas que elas sejam ambientalmente e socialmente aceitáveis. Então, o que fazer com uma mina quando ela já se encontra, quando a jazida já se encontra exaurida, do que tratamento que deve ser dado. Então, essa é uma outra particularidade setorial que deve ser considerada pelo regulador. Então, é dentro desse emaranhado de participantes do setor e de empreendimentos de diferentes dimensões é que nós vamos imaginar e conceber a regulação. Mas, como eu dizia, a regulação não pode ignorar como o setor funciona. Para entender como o setor funciona, eu não tenho que entender apenas as etapas de um empreendimento, eu não tenho que entender apenas a dimensão, mas eu preciso entender esse setor do ponto de vista econômico, tanto em termos macroeconômicos como em termos econômicos aos olhos de quem efetivamente participará ativamente do setor, que são os agentes regulados. Então, tentando traçar aqui as características da mineração, talvez a primeira e que seja muito determinante é que a mineração está marcada por essa rigidez locacional. A atividade de produção mineral só vai acontecer onde se encontra a jazida. Não existe uma possibilidade parte das empresas que vão realizar a produção mineral de escolher em que lugar vão realizar aquela atividade. E o problema é que muitas vezes o lugar é um lugar que tem características ambientalmente sensíveis, é um lugar que envolve um relacionamento com comunidades locais. há uma tendência de que as novas descobertas se deem em regiões mais distantes dos grandes centros, ou seja, em novas fronteiras, e muitas vezes em regiões em que o Estado ainda não se faz tão presente por suas próprias limitações. Então, essa rigidez locacional é algo que é determinante para o setor mineral. Isso está presente em alguns outros setores? talvez no setor de energia, que a geração de energia só pode acontecer no local onde há um potencial para essa geração, seja um potencial eólico, hidráulico, solar, mas há essa vinculação ao local. Então, essa rigidez locacional é bastante particular da mineração, ainda que tenha alguns outros setores que possam apresentar também. É uma atividade que envolve uma incerteza muito grande quanto aos resultados. E eu vou mostrar um slide para vocês daqui a pouco para sintetizar o que eu quero dizer com incerteza quanto aos resultados. É um setor da economia que também é muito orientado por preços. E esses preços, dependendo da substância mineral que vai ser produzida, muitas vezes são preços que obedecem à dinâmica de mercado internacional. São preços cotados internacionalmente. Então, se por acaso há um problema, uma guerra civil na República Democrática do Congo, que é um grande produtor de cobalto, aquelas empresas que exploram cobalto fora do Congo, elas vão sofrer, haverá um aumento da demanda com relação à sua própria produção, já que um produtor muito relevante passa a estar afetado por um fenômeno político. No caso do Brasil, o Brasil é um grande produtor de nióbio, o nióbio está muito na moda, fala-se muito do nióbio. Então, o que quer que aconteça no Brasil, isso pode afetar a produção de nióbio mundial, o mercado mundial de nióbio. O que quer que aconteça no Brasil vai trazer reflexos, ainda que não tão determinantes, no mercado de minério de ferro? Se acontece algo na China, se a China começa a estabelecer mais restrições para exportação de terras raras, por exemplo, isso vai refletir no preço de iPhones, de tablets. Então, a gente percebe que há uma variação de preço, e se os preços podem subir, eles podem cair também. Podem cair, muitas vezes, com excesso de oferta, com progresso tecnológico, e, de repente, uma determinada substância deixa de ser usada em um processo produtivo, um processo industrial, para que um novo composto químico passe a ser usado, então a demanda pode cair. Então, vejam que há essa incerteza quanto a preços, e essa incerteza fica ainda mais pronunciada se nós considerarmos que os empreendimentos do setor mineral são empreendimentos de longo prazo, de maturação. Não é incomum que o período entre a realização da pesquisa mineral e o início da produção de uma mina leve 20 anos, leve 15 anos. Não é incomum. Tem várias minas que foram colocadas em produção aqui no Brasil que passaram por um período de pesquisa de mais de 20 anos. Teve uma mina de níquel que foi colocada em produção próxima a 2010, 2008, 2010, e o início da pesquisa foi no início da década de 80, o final da década de 70. Então, vejam aí que quando se fala em longo prazo de maturação, realmente é longo prazo de maturação daquele investimento. E é um empreendimento intensivo em capital no sentido de que muitos gastos terão que ser feitos com a pesquisa mineral e depois com o desenvolvimento, com a construção da mina até que comece a haver uma receita. Então, isso também é um elemento de incerteza. Depois que a receita está assegurada e começa a haver um fluxo de receita, aí o risco se torna muito menor. Ainda existe, mas é muito menor. O risco maior é justamente nesse período de pesquisa e principalmente no desenvolvimento e na construção da mina quando são feitos os maiores investimentos. Pegando aquela foto lá de Belo Horizonte que vocês viram, vocês podem imaginar que ao final do empreendimento haverá altos custos que terão que ser incorridos para fazer recuperação ambiental. Muitas vezes empresas já provisionam isso, mas ainda assim haverá uma conta bem alta a ser paga ao final do empreendimento e, como eu já disse, é um recurso não renovável. Isso tem consequências não só para o empreendedor, para a empresa de mineração, mas isso tem muitas consequências para a região, muitas vezes para o país onde se encontra aquela mina, tem muitas consequências ambientais, porque qual vai ser o tratamento que vai ser dado para aquela cava enorme? Será que eu vou transformar aqui num lago? De onde que eu vou tirar água para encher aquele lago? Ou eu vou transformar aquilo num, não sei, num condomínio com um belo projeto de paisagismo? Isso é possível, em alguns casos isso foi feito. Em Curitiba, o famoso Parque da Pedreira, onde havia shows, é uma antiga pedreira, como o próprio nome diz. No Rio de Janeiro, perdão, em São Paulo, a raia de remo da USP é uma antiga mina de areia. Então, vejam que com alguma criatividade é possível ser dado um tratamento ambientalmente razoável e aceitável. Mas, o que eu faço com uma mina no meio da região amazônica quando eu tenho ali umas duas ou três comunidades que dependem daquela atividade econômica e, de repente, aquela mina fecha, está exaurida, fecha? O que eu faço com aquelas comunidades? Então, ao se conceber a regulação, ainda que a regulação tenha por objetivo esteja preponderantemente direcionada ao exercício daquela atividade econômica, há que se levar em consideração também que existem consequências sociais. Aliás, quero chamar a atenção não só para o componente político da mineração. Pelo componente político, eu quero dizer que é até um sentimento de pertencimento da população em relação aos seus recursos naturais e, dependendo do momento, dependendo do tipo de mineral, ele pode ser considerado estratégico, pode ser considerado um mineral crítico, está na moda também se discutir critical minerals na esfera internacional, mas eu quero chamar a atenção também para, talvez, para a sigla da moda, a sigla que vocês mais vão escutar depois da sigla COVID. Infelizmente, a COVID é a mais escutada hoje em dia, mas a segunda mais pronunciada é ESG, o componente ambiental, environmental, o componente social e o componente governança. Essas preocupações ambientais, sociais e de governança não são uma novidade na mineração, a mineração sempre lidou principalmente com o componente ambiental e com o componente social. Eles são inerentes à própria mineração e passaram a ter uma atenção das empresas de mineração, ou pelo menos assim se espera, pelo menos nos últimos 30, 40 anos. o componente de governança talvez um pouco mais recentemente. A grande diferença quando se fala em ESG é que muitos investidores, muitos fundos de investimento, muitos bancos passaram a levar em consideração a performance em termos ambientais, sociais e de governança de determinadas empresas antes de tomar uma decisão de onde vão investir dinheiro. Hoje em dia existem fundos especializados em ESG, investirem em empresas que têm uma boa performance em termos de ESG. Então, depois, se tiverem a curiosidade, vocês podem dar um Google em ESG e vocês vão ver que há uma enorme frequência de ocorrências no Google em razão dessas preocupações que vêm adquirindo uma nova dimensão nos últimos 3, 4 anos. Eu acho que isso é muito positivo para a mineração. Como eu disse, a mineração já tem alguma experiência em lidar com questões ambientais, tem alguma experiência em lidar com questões sociais, e quando eu falo alguma experiência significa bons e maus exemplos. E, esperando-se que o setor possa aprender com seus próprios erros, como é um setor que há muito tempo lida com isso, espera-se também que essas questões ESG sejam levadas em consideração não só pelos agentes setoriais, mas também não só pelos agentes econômicos, mas também pelo regulador. Esse slide é particularmente importante para a gente entender qual é o universo de que estamos tratando e como a cultura regulatória na mineração se insere, ou ela vai ser refletida por parte de quem regula e daquilo que se propõe a regular. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para saber se alguém tem alguma dúvida incidental, eu sei que as perguntas talvez devam ficar para o final, mas só alguma dúvida incidental que queiram tratar com relação a esse slide aqui. Eu não estou vendo nenhuma no chat, tá, Adriano? Tá, tá bem. Obrigado. Professor, para mim, pelo menos, o slide não está aparecendo nesse momento. Não sei se é só para mim, se é para os outros alunos também. Aqui está tudo certo. Está aparecendo, sim. Também está normal. Aqui aparece, tranquilo. Desculpa, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Obrigado. Eu fiquei com frio na espinha agora. Será que eu estou falando aqui há cinco minutos? Nós avisaríamos. depois do slide eu acho que vai ser compartilhado. Então, quem porventura não tiver acesso, no momento, mas depois eu poder observar. Mas é o slide que fala das características da mineração. Esse é o título do slide. Mas, avançando, e eu disse que eu ia comentar a questão da incerteza quanto aos resultados, vejam que há uma razão, considerando-se a mineração de minerais metálicos, ou seja, excluindo areia, excluindo brita, argila e algumas outras substâncias, a relação é de 100 pesquisas minerais para uma mina. Isso significa que em 99% dos casos, o gasto com pesquisa mineral e com etapas subsequentes será um gasto a fundo perdido. Então, percebam que esse é um setor que envolve um altíssimo risco quanto ao risco geológico, quanto ao resultado que vai ser obtido. É claro que encontrando-se, tendo sucesso na pesquisa, encontrando uma jazida e essa jazida passando por uma etapa de desenvolvimento e sendo colocada em produção, tendo, portanto, uma mina, o retorno que vai ser obtido ali vai ser um retorno que faz sentido do ponto de vista econômico a ponto de haver interessados em realizar pesquisa mineral num setor em que o índice de sucesso tende a ser de 1%. Então, essa particularidade do setor precisa ser considerada. À medida que eu vou caminhando dos alvos, das anomalias dos alvos para a mina efetivamente, o capital vai aumentando. Eu tenho uma necessidade, uma demanda de capital maior e o risco não desaparece totalmente. Ele vai ser significativamente reduzido uma vez colocado em produção aquela jazida. Mas nem ali o risco está eliminado porque muitas vezes há outros fatores, fatores técnicos, fatores ambientais que podem comprometer o prosseguimento da produção naquela mina. Mas isso também é um fator que tem que ser um dado que tem que ser levado em consideração. Eu não consigo construir uma regulação que não dialogue com o setor, como eu mencionei mais cedo. Então, essa cultura regulatória deve estar bem presente e ser tomada em consideração por quem regula. a partir daí a gente pode tratar aqui especificamente do que deve ser regulado. Eu tenho todas aquelas atividades cujas fotos eu mostrei para vocês que são atividades do objeto de regulação. Então, para realizar a pesquisa mineral é necessário que seja obtida uma manifestação do Estado que permita ao interessado realizar aquela atividade de pesquisa mineral com exclusividade em uma determinada área, em um determinado polígono delimitado pelo Estado. Então, essa manifestação do Estado é uma autorização de pesquisa. Se essa autorização de pesquisa, perdão, se essa pesquisa for uma pesquisa que tenha sucesso e que identifique a existência de uma jazida técnica e economicamente viável do ponto de vista pensando em se colocar em produção essa jazida, ela pode, essa autorização de pesquisa posteriormente pode levar a um outro título, a uma outra manifestação do Estado que é a concessão de lavra. Essa concessão de lavra só vai ser dada primeiro se o interessado tiver demonstrado que realizou uma pesquisa e que a pesquisa identificou uma jazida e segundo só vai ser dada pelo Estado se o interessado obtiver a uma licença ambiental. Então, vejam que aí também há um diálogo entre a esfera da regulação econômica, tratando assim a regulação setorial e o órgão que vai tratar da análise ambiental daquele empreendimento. Então, essas duas manifestações do Estado são subsequentes, ou seja, toda vez que eu tiver uma concessão de lavra eu necessariamente terei passado por uma autorização de pesquisa e o inverso não é verdadeiro. Nem sempre uma autorização de pesquisa vai levar uma concessão de lavra porque pode ser que ao final da pesquisa não seja identificada uma jazida, é bastante frequente, aliás, mas essas duas etapas de pesquisa de lavra são etapas sucessivas. E essa é uma espécie de regra geral, regra geral do setor em termos jurídicos que se aplica para a pesquisa e o aproveitamento de minerais em geral. Então, inicialmente, uma autorização para realizar pesquisa mineral e, em seguida, uma concessão para se realizar a produção, a lavra, a extração de minerais. Só que, como eu disse, mais cedo trata-se de um setor que tem muitas particularidades, tem diferentes participantes, diferentes dimensões. Então, para o garimpeiro, por exemplo, eu não vou falar em pesquisa mineral, porque o objeto da atuação do garimpeiro é o aluvião. O garimpeiro busca ouro, busca prata, busca diamante, ele não busca ceterita, ele não vai buscar, por exemplo, zinco, ele não vai buscar, por exemplo, minério de ferro, já até ouvi falar em alguns que extraem, mas são minerais que demandam um maquinário mais sofisticado para o seu aproveitamento e que demandam uma quantidade maior também para que tenha um conteúdo econômico. Então, para essa atividade que é mais pontual, é uma atividade mais simplória, mais localizada, a regulação foi desenvolvida no sentido de se admitir um título diferente. Em vez de uma autorização de pesquisa e uma concessão de lavra, uma permissão para o garimpeiro realizar a lavra. Então, ela diz respeito, ela está direcionada apenas, se aplica apenas para substâncias garimpáveis, que são essas que eu mencionei, e para brasileiros, pessoas naturais ou cooperativas de garimpeiros. Agora, naquelas fotos também eu mencionei, eu mostrei para vocês uma mina de areia e falei que aquela areia pode ser empregada na construção civil. Então, é um outro tipo de produção que dispensa uma pesquisa prévia, porque é muito mais factível se identificar uma jazida de areia sem maior, maiores, sem uma necessidade maior de pesquisa. Então, para isso, existe um outro regime, que é o registro de licença. e eu falei também do urânio, daquela mina de urânio na Bahia, mas de substâncias nucleares em geral, para essas substâncias, não só de acordo com a lei brasileira, de acordo com a regulação, mas principalmente com base na Constituição, essas substâncias estão sujeitas ao monopólio da União. Existe uma sexta possibilidade, que é o próprio Estado extrair substâncias, em vez de um particular extrair substâncias, o próprio Estado extrair substâncias minerais e usar aquelas substâncias em obras públicas. Então, há quem diga que isso nem necessitaria ser regulado, mas o que não seria um regime econômico, porque a areia, por exemplo, a brita, ela não teria um conteúdo econômico, ela seria usada muito mais como um componente da própria obra pública, mas eu achei por bem mencionar aqui que é o registro de extração, e aqui só quem pode extrair é a administração pública. Então, vejam que eu tenho aqui seis possibilidades, seis regimes, dependendo do tipo de atividade, dependendo da dimensão do empreendimento, dependendo do tipo de substância, e então, essa é a espinha dorsal da regulação da mineração no Brasil. E a partir daí, a regulação, ela vai se desenvolvendo no sentido de estabelecer requisitos, de se estimular comportamentos ou desestimular comportamentos, a regulação, ela prevê muitas vezes um determinado padrão de conduta, determinado nível mínimo de qualidade, mas a pergunta inicial é quem é que pode obter esses direitos? Qual que é o critério que vai ser dado, vai ser, perdão, vai ser considerado pelo Estado brasileiro para outorga, seja de uma autorização de pesquisa, de uma concessão de lava, de uma permissão de lava garimpeira, de um registro de licença, qual que vai ser a regra geral? E aí, mais uma vez, a cultura regulatória da mineração se faz muito presente, porque eu tenho que entender muito bem do que eu estou falando e levar em consideração as particularidades dessa atividade. No momento em que o Estado decide atribuir direitos a particulares, normalmente, nessa atribuição de direitos, o Estado busca assegurar a isonomia, busca assegurar, fazer com que todos tenham a mesma oportunidade. Ao mesmo tempo, o Estado tem os seus próprios objetivos e um dos objetivos é obter a melhor contratação. Então, esses dois pressupostos são pressupostos na realização de licitações, por exemplo. O procedimento licitatório ele assegura a isonomia, claro que haverá requisitos a serem atendidos pelos interessados, pelos licitantes, mas o objetivo de um lado é assegurar a isonomia, igualdade de oportunidades a todos que quiserem contratar com o Estado e, de outro lado, assegurar também que o Estado obtenha a melhor contratação, representada pela melhor proposta, uma licitação. Só que aqui eu tenho um setor com as suas particularidades. Primeiro, eu não conheço tão bem assim o meu subsolo. Por mais que já tenha, o Estado brasileiro já tenha realizado alguns levantamentos geológicos e, dependendo da região, levantamento geológico até com um nível de detalhamento mais razoável, ainda assim eu tenho uma diversidade muito grande de ambientes geológicos no país e uma diversidade muito grande de substâncias minerais. o Brasil produz mais de 80 substâncias minerais. Então, nem sempre o olhar de um produtor de ouro para uma determinada região, para uma determinada oportunidade é o mesmo olhar de um produtor de nióbio ou de fosfato. E, afora isso, às vezes, a mesma substância comporta empregos diferentes. E, ao se conceber esses empregos diferentes, o olhar também vai ser diferente. Quem usa o calcário para fazer cimento vai procurar o calcário com determinada característica, com determinada qualidade. Quem usa calcário para fazer fertilizante ou corretivo do solo, na verdade, vai ter um outro olhar. Então, dependendo da substância, eu tenho várias formas de se empregar essa substância. Então, levando em consideração que eu tenho uma possibilidade de ocorrência de jazidas minerais em todo o país, quando eu falo todo o país, não só o território emerso do Brasil, mas também a plataforma continental, considerando que não há um nível de conhecimento geológico suficientemente detalhado em média e considerando o alto risco inerente à atividade, os países, e aí eu coloco no plural, não estou falando apenas do Brasil, eles tendem a estimular a pesquisa mineral, a estimular que alguém gaste seu dinheiro sabendo que o índice de sucesso daquela atividade é mais ou menos de um para cem. Então, o Estado busca eliminar barreiras para que interessados ingressem nesse setor para fazer pesquisa mineral. Qual é a sistemática que é empregada não só no Brasil, mas na maior parte dos países? A sistemática é, considerando o recurso mineral, ele não pertence ao dono da terra, ele sim pertence à União, cabe à União distribuir direitos, atribuir direitos a interessados. E como é que ela vai selecionar os interessados? Ela poderia fazer um leilão, poderia fazer uma licitação, só que em razão do alto risco, a chance de não haver competição nessa licitação é muito alta e aí todo o aparato administrativo seria mobilizado para que se realizasse aquela licitação. E na maior parte dos casos, em mais de 99% dos casos, não haveria nenhum interessado, do ponto de vista administrativo isso não seria eficiente, ou ela pode eliminar uma barreira de entrada. Ao eliminar essa barreira de entrada, ela aplica uma espécie de dispensa de licitação, uma licitação dispensada, de forma que o interessado em contratar, ele basta manifestar essa intenção de contratar, de obter uma autorização de pesquisa e essa autorização poderá ser dada a esse interessado se já não tiver ninguém naquela mesma área geográfica. Em outras palavras, quem pedir primeiro vai receber essa autorização de pesquisa desde que atenda a critérios mínimos do ponto de vista jurídico. Atendeu essa sistemática? Ela atende a isonomia? Sim. Qualquer interessado pode, qualquer pessoa natural ou qualquer empresa pode pleitear uma autorização de pesquisa. Asegura melhor a contratação para o Estado aos olhos do Estado, a melhor contratação é ter alguém, algum interessado realizando pesquisa naquele local. Porque ao realizar pesquisa, ainda que ela seja infrutífera, o Estado teve a oportunidade de conhecer o subsolo naquela pequena região geográfica, naqueles 100 hectares, 1000 hectares. Então, a ideia do Estado é, ao se estimular essa atividade, eliminar barreiras de entrada. Então, essa sistemática que é muito particular do setor mineral e é algo que precisa ser compreendido justamente nessa cultura do setor mineral, não é algo exclusivo do Brasil, é algo bastante comum, é conhecida como prioridade, aquele que primeiro solicita, receberá aquele direito. Só que aí nós podemos encontrar muitas vezes alguns obstáculos, algumas distorções causadas por problemas regulatórios. E aí tem um vídeo que é sempre um vídeo muito interessante de ser mostrado, que mostra uma dessas distorções. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui para vocês. Só a atitude de curiosidade é aquele do DNPM, é? É aquele mesmo. Nossa senhora, muito bom, muito bom. Vamos ver se a minha internet funciona também. Vocês conseguem ver que está no YouTube? Não, professor, ainda está no slide. Ainda está no slide. Aqui não apareceu, não. Você precisa pedir para share aquela imagem do YouTube, né? E agora, mudou? Não. Não? Ainda não. Ainda não. Agora mudou para você. E agora? Espera aí. Agora. Agora sim. Agora. Abriu o YouTube agora. Agora deu. Tem som? As imagens são do Departamento Nacional Mineral. as pessoas porque quem chega primeiro ao balcão de atendimento do DNPM fica com a área para pesquisa. O problema é que entre a sede do DNPM e o portão de entrada tem uma distância de 50 metros. Nessa distância de 50 metros havia confusão ali. O próprio DNPM resolveu organizar essas corridas. Para tornar uma área numerada no país, qualquer empresa pode entrar com um pedido para fazer uma pesquisa nessa região. Se ela descobrir durante essa pesquisa que ali tem minerais passíveis de extração, ela pede uma autorização para fazer a extração mineral e paga os impostos. O que acontece é que as empresas pedem a autorização para pesquisa e enquanto elas têm essa autorização de pesquisa, ninguém pode fazer mineração ali. Só que o que elas fazem? Elas atrasam as pesquisas ou não fazem as pesquisas e ficam... Acho melhor tirar de tela cheia, travou o vídeo. O tribunal descobriu que só numa região do Pará, região de Carajás, a Vale e o que você tem uma área de pesquisa de 5 milhões de hectares. Isso equivale a dois estados do tamanho de Sergipe. Meu superintendente do DNPM do Pará conversou conosco e disse que acabou com esse tipo de corrida lá. Mas o problema persiste, também foi identificado em Minas, o Tribunal de Contas da União, que foi quem fez a inspeção do DNP, determinou que em 90 dias o órgão apresente um plano para acabar com esse tipo de prática que foi classificada pelo tribunal como uma prática visiva aos contos públicos. A mineração é um bem público. No ano passado, só de royalties de mineração, o país recebeu 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se todas as áreas estivessem em pesquisa, em produção, no prazo da lei, poderia haver um maior ganho para o país. bom, não sei se todos conseguiram ver, mas esse é um vídeo que foi gravado em 2011. quando ele fala em 1 bilhão e alguns milhões, ele se reporta ao ano de 2010. É um vídeo que mostra uma situação bastante odiosa, mas causada por um problema regulatório. Veja que como essa sistemática de quem primeiro requer uma área vai ser quem deverá obter o direito sobre aquela área, por algum motivo, as vezes os interessados ficavam sabendo que uma área de interesse que até o dia 8 de março, por exemplo, estaria vinculado a um direito, aquele direito deixaria de existir e aquela área estaria livre no dia 9 de março. Então, adivinha o que acontecia? No dia 9 de março, chegavam lá vários interessados naquela área, se colocavam na frente do portão e no momento que o portão abria saia todo mundo correndo e quem chegasse primeiro no protocolo apresentava o seu requerimento e obter o direito à autorização de pesquisa, provavelmente. É óbvio que quando essa sistemática da prioridade, que é algo muito particular do setor, ela foi desenvolvida, não se concebia essa sistemática para situações em que há uma potencialidade de concorrência. E esse é um caso clássico. Por algum motivo, uma área muito promissora foi perdida pelo interessado. Normalmente, sabendo que haveria outros potenciais interessados, colocar-se àquela área, sujeitar-se àquela área a um processo de leilão ou de alguma outra modalidade de licitação. Mas o fato é que o mais curioso é que o que acontecia com muita frequência era que cada interessado, cada empresa interessada contratava um Usain Bolt e dava para ele a papelada para que ele corresse naquele espaço de 150 metros fosse o primeiro a chegar no guichê do protocolo. Mas também contratava uns quatro ou cinco lutadores de MMA para tentar bater nos corredores dos outros, para garantir que o seu corredor fosse o primeiro a chegar. Então, era um espetáculo absolutamente lamentável. Como havia uma lentidão mencionada, até porque eu sou o Márcio no início da nossa conversa, há uma lentidão setorial, muitas vezes, para se alterar determinadas normas, essa falha da regulação levou muitos anos para ser remediada. Durante esse período, o exemplo que é dado nesse vídeo, o exemplo do Belém do Pará, o superintendente regional, o que a senhora era chefe do distrito, ele resolveu organizar a corrida. Pelo menos não vai ter gente batendo uns, as pessoas não vão bater umas nas outras. Então, ele organizava uma corrida com a linha de partida e tinha chegado. Aquele que cruzasse a primeira linha de chegada, ele poderia realizar o protocolo. Então, era um espetáculo absolutamente lamentável e absolutamente excepcional também. 99,9% dos casos não tem absolutamente nenhuma competição. E, desde uma mudança regulatória que foi feita, muitos anos depois desse vídeo, mais precisamente em 2018, não há mais esse tipo de situação. Ou seja, se uma área porventura, o seu titular daquela autorização de pesquisa ou de algum título perde aquela área, seja porque ele deixou de cumprir algum prazo, seja porque ele deixou de apresentar algum relatório, aquela área não mais será considerada automaticamente livre, ela será levada a um procedimento competitivo, um processo competitivo e nesse processo quem quiser participar poderá participar. Mas o fato é que havia uma falha regulatória grave e aí houve a, considerando a inércia do regulador e, na verdade, era uma inércia até do legislador, o órgão, o regulador, ele resolveu entre aspas regular aquela situação de fato. mas isso revela um pouco da particularidade desse setor que é a mineração e como que essas particularidades elas precisam necessariamente ser consideradas por parte de quem concebe a legislação e por parte do regulador. Do contrário, não há aquele diálogo entre o objeto da regulação, o setor objeto da regulação e a própria regulação, como eu mencionei no início. Mas retomando aqui meus slides, agora é aquele momento que a gente nunca sabe se eu consigo mostrar os slides ou não. Vocês conseguem ver o slide? Estamos vendo. Está aparecendo. Muito obrigado. Então, a regulação vai tratar da atribuição de direitos, mas vai muito além disso, não apenas da atribuição, mas vai tratar do exercício desses mesmos direitos. Então, a gente está falando de um bem público. Então, as condições para o exercício desses direitos, dos objetivos a serem atingidos, a depender do setor, quais vão ser os... do ramo dentro do setor, quais vão ser os relatórios, com que frequência que eles têm que ser apresentados, as fiscalizações que ficaram tão em voga em razão dos acidentes de Brumadinho e de Mariana com barragens de rejeitos. tem uma pessoa com a mão levantada. A Isabela gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite. A minha pergunta é sobre autorização de pesquisa. Aqueles critérios de ESG, eles não entram, então, nessa autorização, né? Não. Não entram nessa autorização. Mas se a pesquisa tem sucesso na concessão de lavra, quem pesquisou vai ter a preferência, mas tem que atender esses critérios. Quem pesquisou, se a pesquisa teve sucesso, quem pesquisou tem a exclusividade para pedir a concessão de lavra. E vai ter que apresentar uma série de componentes técnicos. E, uma vez aprovados esses componentes técnicos, a concessão de lavra só vai ser dada se for obtida a licença ambiental de instalação. então, essa licença ambiental de instalação, que é a segunda etapa de um processo de três, ela é condição para a outorga da concessão de lavra. Além disso, no processo de obtenção da licença ambiental de instalação, há uma tendência cada vez maior a se considerar também aspectos sociais, o impacto social que pode ter aquela atividade, aquele empreendimento então, entre as condições que existem na licença ambiental, serão incluídas condições ambientais e muitas vezes condições sociais são incluídas também. Então, de certa forma, aspectos ambientais sociais, eles são considerados na fase que é a fase de maior impacto, que é a fase de lava. Na fase de pesquisa, como não há impacto, o impacto é muito pontual, é muito pequeno, não há essa preocupação. Obrigada. Nada. Bom, então, como eu comentava, uma vez otorgada a autorização de pesquisa ou a concessão de lava, há uma série de obrigações a serem cumpridas e essas obrigações vão envolver uma interlocução constante entre o regulador e entre o titular daquele direito minerário. então, isso vai passar por relatórios, vai passar por fiscalizações, vai passar por, e essa é uma novidade no setor, desde 2017 foram concebidas várias normas envolvendo instalações, principalmente barragens de rejeitos. É uma pena que essas normas decorram, elas tenham surgido só após, primeiro, o assinamento de Mariana e depois elas tenham sido revistas após o que aconteceu em Brumadinho. Mas o fato é que, até então, a regulação no que se respeita à barragem de rejeitos não era uma regulação tão, vamos dizer, tão severa como é hoje. Houve até uma mudança legislativa no ano passado impondo multas bem mais pesadas envolvendo questões de barragens de rejeitos, mas também é um, tornou-se uma grande questão a ser tratada tanto pelo legislador como pelo regulador e esse é um aspecto de grande preocupação hoje em dia, seja sob a ótica do setor público, seja sob a ótica do setor privado. Há também, entre as condições para o exercício desses direitos ou as obrigações, não a obrigação de pagar o royalty, afinal, esse uso do bem público que eu mencionei é um uso que representa o consumo do bem público. Então, uma empresa de mineração no momento em que ela usa aquele bem público, ela na verdade está se apropriando daquele bem público que deixa de ser da União. O que a União recebe em troca? Recebe royalties, recebe um valor financeiro que é um percentual correspondente ao valor atribuído à produção mineral. E há também uma preocupação muito grande quanto ao encerramento das atividades. Lembre-se mais uma vez daquele slide de Belo Horizonte. O que eu vou fazer com aquela instalação, o que eu vou fazer com o resultado daquela produção mineral? O resultado que eu digo, não a produção em si, mas o que foi causado em decorrência da produção mineral. então isso também é objeto de regulação e há uma iniciativa inclusive para se rever uma uma regulação específica sobre encerramento de atividades que já leva mais ou menos 20 anos. Então há uma as mudanças regulatórias elas elas acontecem no ritmo ainda aquém do esperado. Agora isso tudo todos esses exercícios tanto a atribuição como o exercício de direitos eles fazem sentido no momento em que eu tenho uma estrutura administrativa capaz de se de realizar não só a regulação propriamente dita mas especificamente falando a interlocução com os agentes regulados. E muitas vezes surge obstáculos administrativos. Então quando a gente fala de cultura regulatória a gente vai pensar em quem regula e quem é que regula o setor eu não vou me aprofundar nesse slide porque você já deve conhecer a história dos últimos 20 25 anos envolvendo o surgimento de agências reguladoras e o contexto muitas vezes de desestatização de determinados setores mas há uma não não é uma exclusividade não é que as agências reguladoras elas só existem existam em setores que tratem de serviços públicos mas em vários deles há essa preocupação com a qualidade do serviço e com a pessoa do usuário no setor mineral não existe um usuário e a qualidade do serviço sim é objeto de preocupação sobretudo em decorrência dos reflexos que aquela atividade pode causar então há aí há uma necessidade de se ajustar uma visão que muitas vezes se torna frequente de que agência reguladora está relacionada a serviço público não era verdade antes da agência nacional de mineração já havia outras agências que não tratavam de serviços públicos ou não tratavam exclusivamente os serviços públicos e isso ainda mais presente depois do surgimento da agência nacional de mineração então no caso do setor mineral por 80 e poucos anos existiu o departamento nacional de produção mineral que é esse prédio que fica no início da asa norte tem um amigo meu arquiteto falou que esse prédio ele é muito importante do ponto de vista arquitetônico eu não consegui entender muito bem o porquê quais são os marcos que esse prédio representa mas ele de fato é bem diferente de vários outros que nós estamos acostumados a ver e hoje em dia está em reforma a propósito mas o DNPM é um órgão inicialmente do Ministério da Agricultura depois passou a integrar o Ministério de Minas e Energia o Ministério de Infraestrutura voltou para o Ministério de Minas e Energia virou autarquia e ao longo desses 80 anos foi o responsável pela regulação do setor mineral o problema é que essa autarquia da DNPM enfrentou muitas dificuldades sobretudo nos últimos 30 anos dificuldades financeiras dificuldade pessoal o orçamento era muito contingenciado não eram realizados concursos públicos com frequência acho que o último concurso público deve ter uns 10 anos e antes daquele de 2010 2011 o concurso anterior ele foi realizado depois de uns 15 anos sem concurso quer dizer a renovação do corpo técnico dessa autarquia não era algo muito comum mas o fato é que em 2017 foi aprovada uma lei extinguindo o DNPM e criando uma agência uma nova agência reguladora e essa nova agência reguladora ela passou a se inserir a estar inserida entre essas várias agências reguladoras que foram criadas entre 1997 e 2006 então eu tenho aqui 10 agências reguladoras criadas entre 1997 e 2006 o que significa que o setor ele levou 20 anos para ficar do ponto de vista administrativo institucional ser está submetido a uma espécie de cultura regulatória semelhante por exemplo ao do petróleo de telecomunicações e energia elétrica mas por outro lado isso não é de todo ruim porque a agência nacional do petróleo a ANEL de energia elétrica a ANATEL de telecomunicações que foram as primeiras elas tiveram que desbravar e que criar na verdade essa nova cultura regulatória então muito pode ser apreendido hoje pela agência nacional de mineração que já tem dois anos a partir da experiência dessas outras 10 agências tanto que a lei da agência nacional de mineração foi uma lei bem mais moderna e muito mais alinhada a própria lei de agências reguladoras do que as demais das demais agências mas o fato é que ainda que hoje o setor ele conte com uma agência nacional de mineração isso significa que a nova cultura ela tende a contribuir para maior transparência uma maior comunicação com o setor consequentemente para o G do ESG para a governança então hoje em dia as decisões elas são colegiadas no antigo DNPM as decisões cabiam a um diretor geral os diretores eles são detentores de mandato no antigo DNPM o diretor não tinha mandato tornaram-se muito mais frequentes as consultas públicas as audiências públicas essa não era uma prática que acontecia com frequência no antigo DNPM enquanto poucos anos antes da sua extinção algumas foram realizadas então há uma tendência a uma maior procedimentalização e essa nova cultura ligada a uma procedimentalização pode até transmitir uma imagem de uma maior burocratização mas na verdade é uma busca talvez a concepção de uma de uma regulação de uma norma sobre uma determinada matéria ela pode ser mais demorada mas a qualidade tende a ser muito melhor ela passa a ser essas normas passam a ser precedidas de análise de impacto regulatório os mais diversos temas eles vão ser tratados agora em reuniões públicas de diretoria precedidas de pauta com direito de voz aos interessados então há há uma nova cultura sim nesse particular uma cultura tendente a uma maior transparência tendente a uma maior interlocução com o setor o problema e a dúvida que fica com relação a essa pergunta final é em que medida que essa essa nova roupagem de agência ela vai ser capaz de efetivamente criar essa nova cultura e disseminar essa nova cultura ou se essa nova cultura ela ainda vai encontrar alguns obstáculos relacionados a própria limitações materiais da agência limitações de orçamento limitações de pessoal limitações relacionadas à capacitação técnica me parece que hoje em dia a grande dificuldade do setor ela está em grande parte relacionada a essa com essa com essa nova roupagem da agência que por enquanto ainda não eliminou alguns problemas crônicos que foram até relatados naquele naquele vídeo que eu mostrei para vocês mas eu já falei um bocado então eu queria agradecer a atenção de todos de todas e me colocar à disposição para perguntas para comentários enfim para conversar com vocês muito obrigado Obrigado Adriano foi uma excelente apresentação como sempre conhecedor do tema consegue traduzir os aspectos centrais da mudança de cultura regulatória que se implementou há quatro mãos levantadas vamos começar pelo pelo Van Thuyler Boa noite professor é uma pergunta até meio boba essa porque eu fiquei até agora de cara com essa corrida no órgão federal diante dessas corridas que aconteceram para disputar essas áreas de mineração não teve nenhuma providência que foi tomada sei lá ministério público alguma coisa ficou por isso mesmo Van Thuyler não é nada não é nenhuma surpresa você ficar tão indignado com essas corridas aliás esse vídeo foi mostrado na época para a presidente Dilma e ela também ficou bastante indignada exato eu fui até dar uma olhadinha numa notícia que teve sobre isso e tem até um relatório de um conselheiro do TCU falando que ele coloca em termos claros que o patrimônio mineral da União era entregue para a empresa que contratasse o melhor velocista isso é muito absurdo eu concordo com você é muito absurdo agora eu acho que talvez a grande dificuldade seja uma dificuldade de compreensão primeiro da realidade setorial e também uma compreensão da dinâmica setorial dinâmica setorial porque essa essa lógica da prioridade e a prioridade não tem a ver com o corrido a prioridade é você oferecer o território brasileiro a quem quiser empreender e realizar uma pesquisa mineral sem vamos dizer maiores obstáculos então quem decide onde no território brasileiro vai fazer a pesquisa quem decide em que momento que essa pesquisa vai ser feita quem decide qual vai ser o tamanho da área da pesquisa quem decide qual vai ser o escopo da pesquisa para que tipo de substância vai ser o particular e não o poder público quando você tem leilões você tem que esperar o poder público organizar um leilão e você tem que torcer para que o leilão que vai ser organizado contemple a região que vai ser objeto do seu interesse então é uma mudança em termos de iniciativa a iniciativa é atribuída nesse particular para para a empresa que vai fazer a pesquisa mineral então essa é a dinâmica setorial a realidade setorial é outra coisa a realidade setorial é não existe corrida a regra é não ter corrida eu posso perfeitamente preparar aqui o meu requerimento e apresentar na segunda-feira de manhã mas se eu tiver algum problema na segunda-feira de manhã se eu tiver que o meu carro for ao pneu enfim se eu quiser deixar para a segunda-feira tarde ou para a terça-feira de manhã não vai fazer grande diferença eu posso ter o azar de alguém que apresentaram um requerimento sobre a mesma região algumas horas antes mas não é tão comum e muito menos muito menos comum era esse tipo de corrido esses episódios eram tão surreais que eram feitas matérias no jornal nacional mostrando isso agora o que me parece realmente inaceitável é que uma desidentificada essa falha regulatória tenha se levado tanto tempo para que ela fosse remediada por quem de direito que é o legislador no caso foi um ajuste por um decreto não passou nem pelo congresso nacional mas essa essa falha regulatória ela poderia ter sido remediada muito antes quando identificada a primeira corrida já seria possível remediar e aí a gente vai discutir o porquê de ter levado tanto tempo terá sido captura terá sido limitação administrativa do órgão terá sido ineficiência então há várias possíveis causas mas é algo que eu concordo com você é surreal mas não existe mais felizmente não, beleza muito obrigado professor nada é o Patrick Oi, vocês me escutam? sim escutam são duas perguntas na realidade sobre dois casos que você apresentou sobre o exercício de direito do setor mineral o primeiro é sobre o pagamento das participações governamentais eu queria saber o que determina essas participações do governo é um edital anterior é determinado pelo governo ou ter uma prática do mercado que orienta como ele funciona e a segunda? a segunda é é o seguinte sobre o encerramento de atividades eu queria saber quais são as responsabilidades das empresas quando elas vão encerrar uma atividade de mineração e se caso elas não sejam cumpridas qual tipo de punição pode existir? eu faço essa pergunta por conta de um caso emblemático para mim que foi o encerramento de uma mineradora no estado do Amapá que foi a ICOME ela tinha um contrato de 50 anos de exploração e ela explorava as maiores jazidas de manganês do mundo com a céu aberto tinham montanhas e ela explorou tudo que tinha a céu aberto e tipo 10 anos antes de encerrar o contrato ela simplesmente abandonou todo o seu maquinário toda a sua estrutura e a direção da empresa deixou as baratas uma cidade toda só que depois constatou-se que naquela região ainda tinha manganês para ser explorado só que agora no subsolo e ela tentou retomar as atividades só que ela ela entrou na justiça não teve provimento positivo referendado para a pretensão dela mas ela não respondeu a nenhuma punição a partir do abandono do contrato e das responsabilidades então eu queria entender esses dois casos muito boas perguntas Patrick eu eu até já tive lá em Serra do Navio então eu sei bem do que você está falando ah excelente isso é a diferença de Serra do Navio mas eu vou começar pela sua segunda pergunta essa de Serra do Navio a ICOME ela foi um empreendimento muito particular foi foi uma exceção aos empreendimentos minerais em geral porque teve contrato não existe hoje em dia contrato na mineração no momento em que uma concessão é otorgada o que se tem é um título uma portaria do Ministério de Minas e Energia que otorga pelo qual a concessão é otorgada e ao contrário de quase todas as outras concessões você não tem um contrato que a acompanhe então o que tem que ser cumprido pelo concessionário é o que está na regulação que está no código de mineração e o que está no seu próprio plano de desenvolvimento da mina chamado plano de aproveitamento econômico lá na ICOME realmente a diferença talvez é que a ICOME ela tinha um contrato com um prazo e as concessões de lavra em geral não tem prazo aqui no Brasil a concessão ela vigora até a extinção até o exaurimento da jazida e quem diz quanto que a jazida está exaurida é a própria empresa e o que eu quero dizer com exaurimento da jazida não significa tirar até o último quilo o último grama daquele mineral mas é aquele momento a partir do qual deixa de ser economicamente viável a continuidade da atividade e essa viabilidade é o que varia no tempo e no espaço porque dependendo da cotação do minério se de repente a cotação do manganê sobe aquilo que não era viável economicamente no passado pode se tornar viável se você tem um desenvolvimento na tecnologia que torna aquele aproveitamento mais eficiente aquilo que não era viável pode se tornar viável então passando agora para responder objetivamente a sua pergunta o que as empresas têm que fazer quando vão encerrar as atividades a constituição de 88 e o empreendimento da Ecoma é anterior mas a constituição de 88 prevê que as empresas são obrigadas a recuperar o meio ambiente impactado então isso está no artigo 225 parágrafo 2 é a única atividade econômica que foi contemplada por esse dispositivo até por se tratar de um recurso não renovável então há essa obrigação de recuperação do meio ambiente não há nenhum tipo de obrigação de cunho social muito embora os planos de fechamento de mina eles sejam documentos que tenham que ser aprovados do ponto de vista técnico pelo órgão regulador no caso pela NM e pelo ministério e também o próprio fechamento de mina passa pelo órgão ambiental e ali ele vai ter que contemplar muitas vezes consequências sociais também mas não é quando eu falo consequências sociais não significa que a empresa vai ter que gerar postos de trabalho ou tratar do desenvolvimento social isso na verdade o desenvolvimento social daquela comunidade isso na verdade a boa prática demonstra que isso deve ser viabilizado ao longo do empreendimento essa criação de alternativas econômicas para aquela comunidade em Serra do Navio fecharam a fecharam a porta e foram embora teve até uma CPI estadual mas de lá para cá eu fiquei sabendo que já houve tentativas de colocar novamente em produção aquela aquela jazida mas sem sem sucesso até o momento e a sua primeira pergunta quem é que determina o valor do royalty como não tem leilão ou licitação não tem edital então é a lei que fala como é que vai ser calculado o royalty ele é calculado é um percentual sobre o valor atribuído à produção mineral e esse valor pode ser o valor de venda ou pode ser um valor de mercado vai depender do tipo de mineral vai depender de como que aquela aquela produção ela se insere dentro dessa se insere nessa legislação mas está previsto em lei aliás é uma lei que foi alterada em 2017 muito bem também tem o Antônio Lucas desculpa eu deveria ter baixado a mão a minha pergunta era a mesma que o Patrick fez sobre o que se faz ao se usaurir as minas mas foi bom que ele fez porque ele trouxe um exemplo muito melhor do que eu traria minha pergunta seria simples assim só queria agradecer ao professor Adriano pela apresentação foi muito boa e enfim obrigado obrigado eu vou aproveitar a sua não pergunta para falar também de um outro caso que é o caso das carboníferas lá de Santa Catarina em algumas empresas que produziam carvão lá em Santa Catarina simplesmente fecharam a minha mina da noite para o dia desapareceram o Ministério Público ajuizou uma demanda para que fosse determinada fosse cumprida a obrigação de recuperar o meio ambiente e o curioso dessa demanda é que a União também foi envolvida e foi reconhecida a responsabilidade da União pelo fato de não ter supervisionado a recuperação ambiental então esse também é um caso bem interessante é um julgado do STJ envolvendo as carboníferas de Santa Catarina acho que eu não consigo ver o nome mas acho que é Kenia Kenia isso professor é Kenia mesmo tudo bom então professor eu queria saber algumas perguntas correlacionadas se o detentor da autorização para pesquisa for uma empresa pequena ou mesmo um grupo de pesquisadores que não terão condições depois de explorar efetivamente em caso de sucesso da pesquisa eles podem vender esse direito da concessão de lava para uma empresa grande como uma Vale uma coisa assim ou se eles mesmo não fizerem cabe ao governo decidir quem vai explorar depois quem vai dar sequência a isso porque muitas vezes um grupo pequeno pode ter condições de fazer a pesquisa mas se tiver um sucesso não tem a condição econômica para levar adiante a exploração daquela área e a segunda? não na realidade a primeira era se quem para fazer essa pesquisa tem que ser só nacional ou se pode ser estrangeiro ah legal tá bom bom o o o que a Constituição prevê e foi até uma mudança que houve na emenda pela emenda constitucional número 6 de 95 que ela prevê atualmente é que nacionais do Brasil pessoas naturais do Brasil podem fazer pesquisa ou empresas constituídas sob as leis brasileiras que tem uma sede aqui no Brasil a administração esteja aqui então para a empresa ser considerada brasileira basta que ela esteja constituída no Brasil e seja administrada aqui ou seja ela pode ter o capital 100% detido por estrangeiros que ainda assim ela vai ser considerada uma empresa brasileira e consequentemente pode deter autorizações de pesquisa e concessões de lavra várias aliás tem esse desenho e sim respondendo a sua outra pergunta é possível sim que uma autorização de pesquisa ou uma concessão de lavra sejam transmitidas de uma empresa para outra inclusive existem empresas que ganham a vida fazendo pesquisa encontrando jazida gerando conhecimento geológico sobre aquela jazida e depois vendendo para uma outra empresa de maior porte mas esse mercado essa venda ela é legal ela não é uma coisa que se dá encoberta não ela é legal ela tem que ela tem que ser aprovada pela agência mas é absolutamente legal está prevista no código de mineração essa possibilidade perfeito obrigado o Henrique Ribeiro o Henrique Ribeiro oi professor tudo bem? fala Henrique então eu tenho duas perguntas mais uma vez ontem já te enchi de perguntas também a primeira é se previamente a rodada da ANM se são realizados estudos ambientais de viabilidade desses empreendimentos que vão ser que vão ser leiloados e a segunda? e a segunda é se se via de regra a relação dos empreendedores com com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ela é tranquila ou existem muitos entraves porque outros tipos de empreendimentos é comum a gente ver rodovias ferrovias problema com unidade de conservação com área de preservação permanente esse tipo de coisa e mineração realmente não tenho a mínima noção de como isso funciona entendi bom as rodadas elas são comuns em outras áreas no petróleo por exemplo é muito comum ter rodada para se fazer a licitação leilão no caso na mineração como existe essa sistemática da prioridade que é aquela que eu estava comentando não existe leilão então não é feito nenhum tipo de estudo de viabilidade e quem vai fazer esse estudo de viabilidade vai ser o próprio a própria mineradora e ela só vai fazer esse estudo de viabilidade no momento em que ela chega à conclusão de que ela vai passar da primeira etapa que é de pesquisa e que tem baixo impacto ambiental para uma etapa que aí sim vai ter maior impacto ambiental e consequentemente depende de um estudo de um licenciamento ambiental completo com LP LI, LO com ERIMA e ela tem que também apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas no âmbito desse licenciamento mas para pesquisa e antes no momento em que é apresentado o pedido de pesquisa não tem que ser apresentado ou obtido nenhum tipo de licença ambiental alguns estados exigem que seja obtido uma licença ambiental para que se para que o detentor da autorização de pesquisa efetivamente possa realizar os trabalhos de pesquisa mas é uma licença simplificada porque é uma licença só para a realização de uma atividade de baixo impacto e sobre os entraves ou as dificuldades eu acho que todo empreendimento potencialmente poluidor ele enfrenta seus desafios então isso vai depender muito do tipo de ambiente em que vai se localizar aquele empreendimento das consequências que vão ser geradas do ponto de vista ambiental e às vezes social também então muito o que eu posso te responder é que muitos empreendimentos eles não viram mina às vezes por conta de dificuldades ambientais eu conheço alguns projetos que não viraram mina muito bons do ponto de vista geológico mas que não viraram mina porque o preço ambiental era muito elevado entendi obrigado bom nós estamos chegando ao final do tempo já chegamos mas vamos para uma última pergunta o Gustavo Menezes alô pois não oi Gustavo olá professor minha pergunta é na esteira da pergunta do colega se tem algum caso emblemático que tenha sido barrado pela regulação nessa segunda etapa então concluída a pesquisa vamos dizer alguma empresa que a gente tenha como paradigma de que assim não conseguiu cumprir as normas esses requisitos né que precisam preenchidos depois requisitos ambientais ou de natureza técnica ou quais exatamente é eu quando eu fiz pergunta pergunta aqui que eu separei aqui é de natureza técnica mas se tiver algum caso emblemático no sentido ambiental né que você agora acabou de falar é assim existe existe caso desse né eu queria saber nomes mesmo para a gente sabe tornar a coisa mais palpável assim aonde que a regulação barrou uma empresa conhecida alguma coisa assim né por não preencher é principalmente nesse quesito técnico eu queria saber sim tem alguns casos no Pará em que algumas empresas tinham direitos de pesquisa e em 2000 quando foi 2005 eu acho o governo do Pará criou várias unidades de conservação e isso inviabilizou que essas empresas prosseguissem com seus projetos né por conta de unidades de conservação até posteriores teve tem um outro caso também no Pará né aproveitamento de Bauchita mais no norte do Pará em que ainda que teoricamente houvesse a possibilidade da empresa prosseguir né pra com a com a com a com a Lavra é no nos no relacionamento com o órgão ambiental ficou claro que a licença não seria emitida por causa disso a empresa acabou abrindo mão dos direitos mas eu acho que o mais a expressão que você usou que é o você tem algum caso paradigmático isso o mais paradigmático e o mais interessante que eu acho que existe é o de uma empresa canadense chamada Barrick americana chamada Barrick Gold não no Brasil é um caso que ficava na divisa do Chile com a Argentina no Alpozantes e todo tipo de problema que você pode ou de dificuldade que você pode imaginar existia ali então tinha dificuldade por causa dos glaciares tinha dificuldade por causa de comunidades tinha dificuldade técnica tinha dificuldade de ser na fronteira então você tem que lidar com dois governos o do Chile e o da Argentina criaram até um tratado internacional pra regular a relação que existiria entre eles naquele núcleo né e era um projeto multibilionário acho que gastaram gastaram ali brincando uns 10 bilhões de dólares e desistiram não conseguiram chegaram à conclusão de que não seria possível ir adiante e desistiram chama Páscoa Lama Páscoa com U Lama e esse caso é paradigmático sim você pode dar um Google depois sim obrigado professor nada bom muito bem chegamos ao fim muitas questões mas realmente o tempo nos obriga a encerrar e foi excelente obrigado muito obrigado novamente ao professor Adriano cansado trindade que nos brindou com mais essa explicação e eu queria então facultar a palavra a ele para que pudesse expor as suas palavras finais e encerrar o evento bom professor Márcio muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de colaborar com o ciclo e eu agradeço também a participação de todos o interesse de todos de todas porque eu acho que é um tema muito particular um tema que normalmente não é visto nas faculdades de direito então eu fico muito satisfeito com esse interesse manifestado obrigado mais uma vez pela atenção obrigado a todos e encerramos então o evento um abraço até logo até logo obrigado e aí Obrigado.